E de volta as novidades da CES 2024. A promessa de um tradutor universal capaz de acabar com as barreiras dos idiomas está mais perto. E a tecnologia apareceu até numa área que em geral fica atrás das cortinas. Vamos conferir. A promessa de um tradutor universal está mais perto de virar realidade. Esse aparelho aqui até que cumpre bem o papel, porém não é perfeito. Eu selecionei para que ele ouça em português e traduza para inglês. Você pode me dizer onde eu encontro uma padaria aqui perto? Mas há infinitas combinações de idiomas. Se as barreiras dos idiomas podem começar a diminuir com a tecnologia, Essa empresa da Dinamarca usa materiais e conexão com um aplicativo para oferecer prazer aos usuários. Sim, esta é uma geração de brinquedos eróticos conectados e controlados pelo smartphone. ainda Eu E Tchau, tchau.